Como resolver problemas com linhas ou listras ao digitalizar e copiar usando o alimentador de documentos das séries da impressora multifuncional HP Color LaserJet Pro. Com o tempo, os resíduos podem se acumular no vidro e no suporte plástico do alimentador automático de documentos, ADF. Isso pode afetar o desempenho e a qualidade do scanner. Se aparecerem linhas ou listras em documentos digitalizados e copiados usando o ADF, pode ser necessário limpar o vidro do alimentador de documentos para remover resíduos. Antes de limpar o scanner, pegue um pano macio que não solte fiapos. Desligue a impressora pressionando o botão Liga e Desliga. HP recomenda desconectar o cabo de alimentação da tomada. Levante a tampa do scanner. Remova todos os resíduos visíveis e limpe o vidro do alimentador de documentos com o pano. Se necessário, você pode umedecer levemente o pano com água destilada ou limpa vidros não abrasivo. Cuidado! Use somente limpa vidros para limpar o vidro do scanner e a faixa de digitalização. Não use limpadores que contenham abrasivos, acetona, benzeno e tetracloreto de carbono, pois eles podem danificar o vidro do scanner. Evite álcool isopropílico, porque ele pode deixar riscos no vidro. Não borrife o limpa vidros diretamente no vidro do scanner ou na faixa de digitalização. Se você usar limpa vidros em excesso, o líquido poderá escorrer sob o vidro do scanner ou a faixa de digitalização e danificar o scanner. Também há uma película transparente na superfície do vidro do alimentador de documentos que não deve ser removido. Se linhas aparecerem somente na digitalização e na cópia em frente e verso, então, você também deve limpar a área da tampa que se sobrepõe ao vidro do scanner. Se for usado um limpa vidros, após a limpeza do vidro do scanner, você deve passar um pano macio e seco para remover qualquer umidade. Abaixe a tampa do scanner. Abra a porta de acesso do ADF e remova todos os resíduos visíveis. Limpe o interior com um pano macio e que não solta fiapos. Feche a porta de acesso do ADF. Conecte o cabo de alimentação à tomada e pressione o botão Liga e desliga para ligar a impressora. Coloque papel no alimentador de documentos e faça uma digitalização ou cópia. Para maior eficiência, é recomendável que a impressora seja limpa, regularmente com esses métodos. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do HP Support. E aí Obrigado.